A paz do Senhor, queridos, eu quero trazer uma palavra para o teu coração, que talvez esteja ferido, magoado, por causa de palavras ou até mesmo de atitudes de pessoas que te cercam. O Senhor, Ele manda te dizer, não se deixe abater, não se deixe entristecer, por palavras daqueles que não acreditam na tua promessa, que não acreditam no teu milagre, que não acreditam nem sequer que você vai sair dessa história mais do que vencedor. A Bíblia diz que um certo dia, Ana, ela via a sua adversária, chamada Penina, a humilhando, fazendo chacota, zombando da sua vida, porque Penina tinha filhos ano após ano. Porém, Ana, esposa de Elcana, amada por ele, ela não concebia, ela não gerava vida e Penina não media esforços para tentar abater a Ana, para tentar fazer com que ela se entristecesse, para fazer com que ela viesse a ficar angustiada, aflita. Mas a Bíblia diz que um dia, Ana se prostrou nos pés do Senhor e orou, chorou, se humilhou de uma maneira que ela nunca havia feito antes. E a Bíblia nos diz que naquele dia, o Senhor escutou as suas orações. E Penina teve que ver na vida de Ana a promessa se cumprindo. Olha só o que Deus manda te dizer, não olhe para as palavras daqueles que não acreditam em você. Não aceite críticas daqueles que não te amam, que não querem te ver vencer, que não querem o teu bem, mas só lançam más palavras sobre a tua história, só para te ver triste, só para te ver cabisbaixo, só para te ver querendo desistir. Assim como Ana orou ao Senhor, buscou o seu milagre, Deus escutou a oração daquela mulher, o Senhor manda te dizer que nessa situação que você está enfrentando, ore, clame a Ele, porque Ele também te escutará. E a tua Penina, aquele ou aquela que fica buscando fazer com que você caia no meio do caminho, vai ter que ver o milagre acontecendo na tua vida, vai ter que ver o teu Deus mudando a história, vai ter que ver o teu Deus restaurando a tua casa, a tua família, vai ter que ver você alcançando promessas de Deus. Talvez você hoje se encontre como uma Ana, angustiada, humilhada, caluniada. Talvez você se encontre exatamente como Ana, abatida e tristonha, porque Penina fica falando no teu ouvido que nada vai dar certo, que você não nasceu para vencer, que você não vai conquistar, que o teu milagre não vai chegar, que Deus não te ama, que Deus não te quer, que Deus te abandonou, olha o que é que Deus manda te dizer, não olha para as palavras de Penina, não. Olha para a palavra de Deus na tua história, olha para as promessas de Deus para a tua vida, olha para o cuidado de Deus com você. Ana de Deus te prosta nos pés do Senhor hoje, porque Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir a tua súplica. E te prepara para ver Penina saindo confusa, porque tudo aquilo que ela pensou que não aconteceria com você, vai acontecer, porque o teu Deus é fiel para operar milagres na tua história. Levanta a tua cabeça, começa tudo de novo, tenta tudo de novo, ainda que você esteja sem forças, busque em Deus, porque o Senhor é aquele que te renova para alcançar o teu milagre, para alcançar as tuas promessas, tampa os teus ouvidos para a palavra de Penina e olha para o teu Deus, que é aquele que faz o que homem não pode fazer. Te prepara, Ana de Deus, vai ter milagres chegando na tua vida, porque o teu Deus é fiel. Guarda esta palavra no teu coração, o teu Deus, Ele é contigo. Amém?